Olá gente, eu vou trazer pra vocês hoje uma receitinha de brigadeiro. Brigadeiro é uma receita muito tradicional, só que eu tenho um segredinho pra você. Eu sempre tento trazer algo a mais pra você na minha receita. Eu gosto de fazer brigadeiro com esse cara aqui, com chocolate em barra, em vez de usar chocolate em pó. E eu gosto de um chocolate meio amargo. Então vem aqui que eu vou te mostrar os ingredientes que eu vou usar nessa receita aqui. Pra fazer o nosso brigadeiro bem cremoso. Aliás, um brigadeiro de colher, tá gente? Tô falando do brigadeiro de colher, não é aquele brigadeiro de enrolar. Então eu vou usar aqui, ó, leite condensado. Eu usei uma caixinha daquela de mais ou menos 350 gramas. Eu vou usar 200 gramas de chocolate meio amargo, assim em pedaços. Eu tô substituindo, em vez de usar o chocolate em pó. Eu vou usar, eu não vou usar esse creme de leite todo, só botei aqui pra te mostrar. Eu vou usar mais ou menos umas duas colheres de sopa de creme de leite. E uma colher de manteiga. Vamos à preparação do nosso brigadeiro. Olha só gente, eu já juntei aqui todos os ingredientes. Aí naturalmente você vai mexendo aqui no fogo e o chocolate vai derretendo. E no final você vai conseguir o brigadeiro pastoso. Lembrando que esse é um brigadeiro de colher. Aquele que você come, faz pras criançadas aí a pressa. Não é aquele brigadeiro pra você enrolar. Por isso que eu me dei a liberdade de colocar aqui o creme de leite, tá? Daqui a pouquinho ele vai estar pronto. Eu vou cozinhar aqui até realmente ele começar a soltar, né? Do fundo da panela. Mas não ao ponto de ficar duro. O ponto é que eu quero ele molinho, cremoso. Eu vou parar ele por aqui porque eu não quero, como eu falei, eu quero um brigadeiro de colher, né? Eu não quero que depois ele fique durinho. Eu quero que ele fique cremoso, tá? Olha só gente, aqui tá pronto o nosso brigadeiro. Feito com chocolate em barra. Eu te mostrei aqui, eu usei aqui 200 gramas desse chocolate. Ficou bem cremoso, bem bacana mesmo. De repente você tá aí, final de tarde, e recebeu as crianças aí e quer fazer um lanche à pressa, né? Às pressa e quer fugir também do tradicional, né? Geralmente as pessoas usam chocolate em pó. Estou te mostrando uma forma de ele ficar um pouco diferente. Fica com sabor diferenciado. Principalmente pra quem não gosta de coisa muito doce, porque chocolate meio amargo vai dar um toque diferenciado junto com o leite condensado. Olha só gente, toda semana eu trago uma receita nova pra você aqui, feita com muito carinho. E eu espero que vocês gostem, que comentem, digam aí o que é que vocês estão achando, que compartilhem com seus amigos, né? Esse feedback com vocês é muito importante. Você que não é inscrito no canal, não tem segredo. Aqui no final vai aparecer uma bolinha aqui do lado, gente. É só você dar um clique nela, que você já está inscrito no canal, e você vai receber todas as notificações, todas as novidades que toda semana eu trago pra você. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.